E aí povo, começou a promoção do AliExpress, essa promoção está sendo uma das maiores dos últimos dois meses, tá? Realmente o AliExpress colocou muitos descontos e vocês podem acumular de várias formas, com moedas, com cupons progressivos, até também com o Google Pay, que se você fizer um pagamento, você consegue R$15,00 de desconto. Eu fiz uma live ontem, 4 horas de live, o pessoal está comprando bem, tem muita coisa interessante, e também já tinha feito uma prévia de 2 horas, estou aqui para passar para vocês o resumo, porque eu tenho que voltar para postar mais promoção, então já deixa o like, se inscreve no canal, está aqui para vocês, olha só, aqui é a promoção Grandes Marcas, esse aqui já com cupons atualizados, porque alguns vão acabando e outros vão aparecendo, tá? Agora, 2h53 da tarde, porém aqui já temos um cupom novo, que é o de 15 off, 150, tem que arrumar, tá? Porque é tipo assim, o AliExpress liberou o Mega 20, que eles falaram que era 20 off, mas na verdade é 15 off, então é 15 off, 150, que é novo cupom, e tem também esse aqui de 90 off em 650, que é um Mega 90. Aí tem um Mega 10, Mega 20, Mega 35, 70, 720, 230, são os cupons novos, mas ainda cupons antigos antes da promoção estão funcionando às vezes, tá? Então tem um Darker F10, Darker F35, 70, 120, 230, 480, que aí você pode tentar também, porque às vezes você quer comprar mais de um produto, né? Então você comprou um produto, colocou um cupom, você não consegue usar o mesmo de novo, mas aí você já pode usar essas alternativas aqui. E fora esses, também tem cupons exclusivos aqui do canal, que ficam aqui embaixo, tá? Olha só, 12 em 144, 28 em 287, 86 em 860, tá bom? Além de também alguns que oscilam às vezes, que estão com os melhores descontos, por exemplo, esse de 46 em 280, nós estamos usando demais aqui que quita pra vocês a lista, tá? Não se esqueça de pegar moedas, porque tem muito produto que dá melhor desconto com moedas no aplicativo. Lembra também que às vezes, no aplicativo, você tem mais desconto do que no navegador, tá bom? Agora, nossa planilha tá aqui, eu não atualizei os preços, preços antigos ainda, antes da mudança dos impostos, então você pode comparar o que tava antes pro que tá agora, se vale a pena pra você ou não, tá bom? Então não mexer aqui ainda, você pode acessar a placa-mãe, memória, processador, SSD, compara, vê se tá bom pra você, se tiver bom e se você estiver interessado, compra, né? Se você achou que tá uma diferença muito grande, aí depois você compra em outra promoção. Firmeza? Então tá aqui pra você que quer começar, por exemplo, com o kit AMD, que é o que eu mais indico aqui, né? O Ryzen 5 5600, ela vai por base de R$620. Você pode usar aqueles cupons IFPGAR, tem um DarkRaf35, você pode testar vários desses cupons maiores, vai ficar nessa base mesmo, um ótimo processador. Aqui você encontra a venda por R$860, R$800, mais ou menos, tá bom? Agora temos também uma placa pra ele, Soyo B550, que eu falo muito sobre ela, na casa de R$410 a R$420. Então processador mais placa-mãe, já tem R$1.000 aí, tá? No Brasil, não vai conseguir nessa faixa de preço. Agora, memórias. Tem memórias DDR4 King Bank, dois pentes de 8GB, total de R$240, mas também aparece a asga de às vezes, por menos de R$200, dois pentes de 8GB. Então você já tem um kit de processador, placa-mãe, memória por R$1.200, R$1.300. Falta o aircooler, porque aquele processador não vem com aircooler. Então, tem o AG400, que tem a versão branca e preta, saindo em promoção somente no aplicativo, por cerca de R$90. Se usar o Google Pay, você ainda consegue deixar mais barato. Mas lembrando que o Google Pay é só pra uma compra, por conta, tá bom? Vai tancar o Ryzen 5, o 5600, o 5700X, se quiser comprar. Tem 5700X no Brasil por R$1.000, é porque eu acabei selecionando aqui certos produtos, senão ficaria o vídeo muito grande. Mas procura ele também lá no nosso canal do Telegram, que também tem ele por R$1.000, no Brasil já, tá? Se você já quiser ver outras coisas, até mais novas, nós temos também placa-mãe no Brasil, B650 da Gigabyte por R$930 com cupom. É uma loja brasileira, tranquila, tá? E também tem o Ryzen 5 7500F da China, saindo por R$900. Um ótimo processador do nível do 5700X 3D, tá? Então, é pra você que quer já começar na plataforma nova, tá aí pra você a indicação. 7500F é tipo o 7600, só que não tem os gráficos. Tem que ter uma placa de vídeo pra dar vídeo, tá bom? Agora, tem memória pra ele. Juhu, tem muitas versões de memórias. Eu coloquei essa aqui, que cada pente tá R$350. Veja que não é tão barato assim, né? Por isso que muitas vezes é mais interessante ainda comprar a DDR4, a M4, porque DDR5 ainda tá caro. Também tem outras marcas e outros modelos que ficam um pouco mais em conta que isso aqui. Mas eu gosto dessa aqui porque eu consigo fazer várias otimizações e tem vídeo aqui no meu canal ensinando como você otimizar a memória RAM DDR4, DDR5. Não se esqueça de ver esses vídeos. Eu acho uma boa memória. Eu tenho quatro delas aqui. Agora, se você quiser a lasanha, você que é entusiasta e quer uma coisa no Brasil com um bom preço e um bom desempenho, kit Interpose 11980HK. Esse aqui é um processador já oficial, né? Não é aquele de engenharia. Mas lembrando que esse aqui é Interpose, o processador soldado na placa-mãe, deu problema na placa-mãe e perdeu tudo. Então é mais para entusiasta, não é muito pra você. Nesse caso, eu indico, até aqui eu coloquei, né? Mais fácil você montar uns 5,700x por R$1.000. E você compra uma placa-mãe daquela açoia por R$400. Acabou. A açoia vai dar conta. Então vai ficar esse valor aqui, tá? Esse aqui é mais para entusiasta mesmo, mas às vezes você tem interesse, né? Agora, placa de vídeo. Eu vou colocar outras se eu achar. Essa aqui é somente se, 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 se você não achar nada no mercado de usados. Eu recomendo que você procure no mercado de usados GTX 1650, 1060, até uma 970. Porque essas aqui são muito baqueadas, tá? Quando você coloca no aplicativo, lembrando que é só aplicativo porque vai usar 1.400 moedas. Então você tem que ter 1.400 moedas ou mais para chegar aos 380. Não é tão fácil assim, nem todas as pessoas mexem com a Aliexpress, não sabem desse negócio de moedas. Por isso que eu tento lembrar vocês. Mas, enfim, dá para você chegar a esse preço de R$384 com esse cupomzinho aqui também. Mas ainda assim é uma placa muito perigosa. Por isso que eu recomendo que você olhe no mercado de usados antes de você pensar em comprar ela, tá? Porque ela é boa de performance, mas defeito também ela dá muito. Agora, SSD, é mais difícil. Assim, a demanda está muito grande, está aumentando o valor. Então nós temos esse aqui de 1TB, que é 3.0 nem 4.0 por R$320,00, tá? Da Kuzu. Tem teste aqui no meu canal. Também tem o Realtec P600 na casa de R$340,00 também, de 1TB. Tem alguns mais baratos na casa de R$512,00, tá? E já fica uns R$250,00, R$200,00. E tem esse aqui, que é 4TB, que é interessante com estoque no Brasil. Eu estou com ele para colocar meus jogos. R$1.400,00, MoveSpeed, já é R$7500,00, já é PCI Express 4.0. É para um público também entusiasta, mas resolvi colocar. Por que não? Tem vídeo aqui no meu canal, tá? Porque eu estou usando ele também. Agora, você já montou o seu PC, que é periférico? Tem também, headset Nubo, está R$170,00. Recomendo muito o headset Wireless. Para mim, o melhor, até R$200,00, é o Nubo G06. O preço continua muito semelhante ao preço que era antes da mudança dos impostos. Indico muito para vocês, gosto muito, bem confortável, sona muito bonito. Mas é o que eu mais indico, até dos anos reais. Até porque os outros aumentaram de preço, né? Não, ó, o Brasil GH2, R$300,00. É bacana? É bacana. Mas R$300,00 já fica o dobro do preço ali do nosso Nubo, né? E esse aqui é bonito, tem RGB, isso o Nubo não tem. Só que de qualidade sonora são bem parecidos. Só que esse aqui nem tem muito bass, é meio flat. Já o Nubo já tem uma presença de bass, que para muitas pessoas vai ser mais interessante. Depende do teu gosto. Se você gostar menos bass, está aqui para vocês o Baseus. Três modos é o quê? Sem fio, 2.4G, sem fio Bluetooth e com fio. Mas nenhum desses dois aqui vai carregar quando estiver usando, infelizmente. O único que carrega é o Harmony, Fantech Harmony, um pouco mais caro, infelizmente. R$324,00. A primeira vez que eu comprei ele foi uns R$270,00, mas o valor base dele aumentou. Então o valor base dele sem imposto já está uns R$270,00. É por isso que fica caro, tá? É um ótimo headset, para mim é o mais equilibrado, mas já fica realmente o dobro do preço do Nubo. Se você estiver limitado, eu recomendo para vocês o Nubo. Tudo isso sem fio, mas esse aqui eu uso carregando. Agora, se você quiser outros headsets de marca legal, com qualidade sonora legal e que também é mais barato, nós temos os M-Pow, que estão com preço bom na casa de R$127,00. Tem até um aqui aparecendo por R$60,00, R$68,00. Então dá uma olhada em M-Pow para quem está querendo economizar. Inclusive o mais caro aqui já é sem fio. É uma boa opção, tem vídeo no meu canal, só que ele é meio extravagante, né? Esse aqui é gigantesco, mas assim, você pode dar uma olhada. Agora, teclado, temos o teclado baratinho, o Mac Nique com R$500,00 por R$120,00. Temos o teclado um pouco mais caro, que é o Wormier, por R$160,00. Temos o teclado também aqui, sem fio já, o Aula F87, por cerca de R$180,00. Então olha só, talvez você queira também, ele tem, não é só 60%, então é interessante. E temos mais caros também, como o VGNA 75, já está R$300,00. Então tem várias opções de teclado e se você colocar lá no nosso Telegram teclado, você vai achar mais opções ainda. Eu acabei só pegando poucas opções de cada um, senão esse vídeo não acaba, tá? Tem mouse também, a TAC Shark X3 por R$100,00, ótimo preço, ótimo desconto, muito perto do que já custou com a mudança dos impostos, antes da mudança dos impostos. Então, está aí para vocês a indicação com o cupom MEGA10. Tem o AJAS AJ139, também ótima opção para vocês. Tem o Zaopin, que parece que você está comprando demais, não tenho ele ainda, parece estranho para mim, mas tem muita gente interessada, está aí para vocês. E também tem o Rappo VT9, que eu estou usando aqui nesse momento, gostei muito. Tem um sensor 33,98, R$190,00 com cupom. Dá uma olhadinha nele também. Quando estava com o imposto, eram R$160,00, R$170,00 com o imposto mais em conta, né? Aumentou esse aqui um pouco mais do que os outros, não acho que vai reduzir mais do que isso, tá? Infelizmente. E agora nós temos também um kit aqui de microfone e de braço, parecido com o que eu uso aqui. O que eu uso aqui é o A6T, o que está à venda é o A2, mas vocês podem dar uma olhadinha por R$170,00. E também, gente, tablets até, por exemplo, se você quiser um tablet, tem vários preços. Tem esse aqui, que já é 8 barra 64, né? É um tablet interessante já para você começar. R$340,00. Tem esse aqui de R$359,00 com um nome muito estranho. E tem esse aqui que o pessoal está comprando bastante para revender até, né? Um pouco mais caro. O Tab 11 da Priton, que já tem um tamanho maior. Ele já tem uns componentes de melhor qualidade. Então, também vocês podem dar uma olhadinha. Está chegando o dia das crianças. Às vezes, o pessoal quer dar presente para a criança. Não sei se esse aqui é tão interessante assim para você. Mas se você tiver ali como, também tem uma opção para vocês, tá? Tem várias outras opções no Telegram. Lembra de combinar cupons com moedas, com Google Pay, porque vai conseguir mais descontos. Lista de cupons aqui na descrição e de todos os produtos aqui na descrição. Deixa o like, participe das lives. Tem sorteio nas lives, tem sorteio para membros também. Ontem eu fiz 5 sorteios. Então, vamos aproveitar para a moção. Está muito bacana. Eu vejo vocês logo mais. Valeu, falou e tchau. Tchau, tchau.